I never saw the lovely skies of you I never felt the joys of spring Tebebe! Com abacaxi! Na verdade, eu estou vestida de abacaxi e eu tenho um abacaxi em mãos. E por que será que eu tenho um abacaxi em mãos, hein? Que não seja pra jogar em mim. Não, amor, não é pra jogar em você. É pra gente fazer o bolo que vocês estão pedindo há muito tempo, que é o bolo de abacaxi. Acompanha só! Então pra todo mundo entender o que é esse bolo abacaxi que vocês estão pedindo há muito tempo. Então o primeiro é um pão de ló de coco, um creme de confeiteiro com o doce de abacaxi. Vai repetindo até o final. E depois, bastante merengue misturado com branco e amarelo. Ai, ficou lindo! Então a gente começa com o pão de ló saborizado com um pouquinho de coco. Na batedeira a gente vai colocar os ovos que têm que estar em temperatura ambiente. Vai bater bastante até esfumar muito. Até ficar uma mistura super, 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 super volumosa. Triplicou de volume. Agora a gente vai acrescentar o açúcar e vai deixar batendo mais um pouquinho. Mais ou menos uns dois minutinhos. Aí você coloca a essência de baunilha. Se quiser pode colocar as favas também, fica bem gostoso. E aí a gente vai no mínimo da nossa batedeira. Ju, eu não tenho essa batedeira que vai no mínimo. O que eu faço? Você vai fazer o seguinte. Você vai desligar a sua batedeira, vai com uma espátula, incorporando a farinha e o coco bem devagarzinho. Mas se você tem essa batedeira parecida com a minha, põe no mínimo e alterna a farinha com o coco ralado sem açúcar. Ficou essa massa bem bonita. Toma cuidado, pelo amor de Deus, pra você não balançar ou bater o seu bowl com a massa dentro, porque todo o ar incorporado é que vai fazer a massa crescer. Agora então a gente divide essa massa em três formas iguais. untadas com farinha e manteiga. Agora eu vou levar pro forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 20 minutinhos. Por que eu tô falando mais ou menos? Se a gente fosse assar em duas formas ou em uma forma, ia demorar um pouquinho mais. Como é menos massa, ela demora um pouquinho menos. Então fica de olho no seu forno. Ficou com cheirinho de bolo, percebeu que ele tá douradinho por fora. Espeta um palitinho. Saiu limpinho, pode desligar e tirar. Matos assando, agora a gente vai para o assassinato do abacaxi. Ou seja, a gente vai descascar ele inteirinho. Pro doce de abacaxi tem uma coisa muito, muito, muito importante que eu aprendi com o meu avô, que é escolher um bom abacaxi. Ó, eu demorei bastante, né amor? Demorou. Muito difícil você saber se o abacaxi dentro ele tá bem maduro e bem docinho. Porém, tem uma coisa que ele me ensinou que faz todo sentido e que é muito bom pra gente escolher no supermercado. Se você conseguir tirar uma folhinha da coroa do abacaxi, é porque ele tá maduro. E ele fica numa cor muito diferente também. Ele fica bem amarelado. Aí, com certeza, ele vai tá bem docinho. Então agora, bora descascar o nosso abacaxi. A gente vai cortar em pedacinhos iguais, em quadradinhos. Aí, depois a gente só coloca na panela. Toma cuidado pra não colocar o meio, o miolo do seu abacaxi, porque ele tem bastante acidez. Então a gente descarta. Aí, açúcar, água, fogo bem baixinho pra ele reduzir. Dá uma mexidinha, claro. E antes de começar o creme de confeiteiro, eu não falei pra vocês quanto tempo o abacaxi fica reduzindo. Mas é mais ou menos uns 30 minutos. Dá super pra perceber que ele fica bem grossinho e que o abacaxi sugou todo o açúcar e a água. Fica bem gostoso. Enquanto o nosso doce de abacaxi tá lá no fogo, reduzindo, a gente vai pro creme de confeiteiro, que eu amo. Você gosta também? Eu amo. Então vamos fazer. A primeira coisa que a gente tem que fazer no creme de confeiteiro é ferver o nosso leite. Presta atenção na seguinte coisa. Se você for usar essência de baunilha, a gente coloca em outro momento. Se você for usar a fava, pode saborizar o seu leite com fava de baunilha. Então você coloca nesse momento. Enquanto o leite tá fervendo na nossa panelinha, o ponto dele é quando ele começa a levantar fervura. Só toma cuidado, senão ele vai sujar todo o seu fogão. E agora é um dos momentos que eu considero cruciais pra esse creme de confeiteiro ficar gostoso, que é peneirar as gemas pra não ficar com aquele cheiro de ovo que todo mundo reclama. Gemas peneiradas, a gente vai colocar agora o açúcar e vai bater com o fuê até essa mistura esbranquiçar. Esbranquiçou, a gente coloca agora o amido de milho. Agora a gente coloca a essência de baunilha e depois que o leite já ferveu... Olha, eu falei tanto que eu paguei a minha língua e que caiu um pouquinho de leite no meu fogão. Mas tudo bem, né, gente? TPM é verdade absoluta, a gente mostra tudo. Agora a gente vai colocar esse leite devagarzinho nessa mistura, vai misturando e aí a gente vai pegar esse creme de confeiteiro e vai jogar em uma panela pra gente engrossar. Colocou na panela, abaixa o seu fogo bem no mínimo e vai mexendo com o pão duro até engrossar. Aqui eu fiz o ponto na P. Na verdade a gente usa o ponto na P quando a gente faz creme inglês, mas dá pra fazer esse ponto na P também com creme de confeiteiro. Mas de qualquer jeito dá super pra perceber que ele engrossa, tá? É tipo super perceptível mesmo. E pra finalizar a gente coloca um pouquinho de creme de leite pra suavizar ainda mais o nosso creme de confeiteiro. Durante todos esses processos que a gente fez, já deu tempo do nosso bolo assar. Ficou bem bonito, a gente tira do forno, espera esfriar um pouquinho e enquanto isso também deu tempo do nosso doce de abacaxi reduzir e ficar bem lindo. Agora a gente vai misturar o nosso doce de abacaxi junto com o creme de confeiteiro. O que eu fiz aqui foi o seguinte, com uma escumadeira eu peguei simplesmente os pedacinhos de abacaxi e deixei todo o caldo de açúcar e água na própria panela. Se você gosta de um bolo bem doce, pode usar essa calda também. Se você quiser também, você pode molhar o seu bolo com essa calda, então não precisa jogar no lixo. E aí joga os pedacinhos no creme de confeiteiro, mexe bem até ficar bem bonitão e coloca em um bolo com papel filme por cima e reserva. O gostoso desse bolo, na verdade, a gente come ele bem gelado. Então todos os processos precisam estar bem frios até na hora da gente montar. Agora tá tudo bem frio, a gente parte pra montagem. De uma forma forrada com papel alumínio ou papel filme, se vocês quiserem. A gente começa colocando primeiro um disco de pão de ló de coco. Agora eu vou dar uma molhadinha com a mistura que eu fiz de leite com leite de coco pra contrastar, pra ficar um pouquinho de textura do coco com esse molhadinho do leite de coco. Vai ficar muito bom. Aí o nosso recheio bem maravilhoso, gente, tá incrível. Já tô com muita vontade de comer. E aí a gente vai colocando até o final. Mais um disco, molha mais um pouquinho, mais recheio. E fecha com o último disco de pão de ló. Uma dica importante, não sobrecarrega demais o seu bolo com muito recheio. Porque na hora de confeitar vai ser um desastre total, tá? Então uma conchinha de recheio já é o suficiente. Agora freezer por pelo menos uma hora e meia. Se você tá ansioso, vai fazer outra coisa. Deixe seu bolo lá. Mas se você tá ansioso, tem uma coisa pra te falar. Vocês estão pedindo esse bolo de abacaxi há muito tempo. E eu sei que agora deve ser um dos bolos queridinhos do canal. E tem outra coisa aqui no canal que também é muito queridinha. Que é o Victor. Por quê? Amor, você é tipo muito queridinho dessa pessoa. Você agora é o bolo de abacaxi também. Então a gente vai simular... Eu não tô entendendo nada. Calma aí. A gente vai simular um leilão do TPM. Quem que vai ficar aqui? Se vocês tivessem que escolher entre o Victor ou o bolo de abacaxi. Quem vocês escolheriam pra ficar pra sempre aqui no TPM? Pra que te quero? E não pode ser meio Victor com meio bolo de abacaxi. O Victor, amor! Não sei quanto que eu tô gostando disso. Escolheria você, claro! Nossa, que falso. Comenta aqui embaixo também. E se inscreve aqui no TPM. Não esquece do sininho. E deixe seu like. A parte de fora do nosso bolo é um merengue suíço muito maravilhoso. Muito gostoso e muito fácil. Pra fazer esse merengue suíço, a gente coloca no próprio bolo da batedeira. As claras com açúcar. E em banho-maria, a gente vai mexendo até todos os grãozinhos de açúcar. Ou a maioria terem dissolvido. Depois é só levar pra batedeira. E bater até triplicar de volume. Uma dica muito boa pra saber se o merengue chegou no ponto certo é tocar em volta do bolo da sua batedeira. Se ele ainda estiver muito quente, precisa bater um pouquinho mais. Se já estiver morninho pra frio, pode desligar. Agora a parte do corante. A gente vai pegar o total do nosso merengue e dividir por dois. Em um potinho, a gente vai colocar de duas a três gotinhas de corante em gel amarelo. E o outro, eu vou colocar corante em gel branco. O merengue já é branco. Não precisaria desse corante. É só porque eu sou meio doida. Esse merengue branco que a gente separou, a gente vai selar o nosso bolo. E colocar em todo o entorno do nosso bolo. Então, deixa um pouquinho mais do merengue branco. Aí depois, em um saco bem grande, com bico pitanga, a gente vai colocar na metade do nosso bico o merengue amarelo e na outra metade o merengue branco. Porque na hora que a gente fechar os dois, vai ficar uma rosa mesclada de branco com amarelo. Finaliza o bolo bem bonito, coloca umas velhinhas e canta aniversário pra quem faz aniversário. Ou pra você mesmo, porque você vale muito. Meu Deus! Tchau, tchau, tchau.